O Santa Cruz, vamos começar falando do Tricolor, deu um passo importante para chegar às semifinais da Copa do Nordeste, viu? Venceu o Guarani no Arruda e pode até perder por dois gols de diferença. Diferença lá em Sobral, que se classifica, viu? Foi um jogo emocionante para a torcida Tricolor, que você vai ver agora, que foi também emocionante para o lateral Panda. O Santa queria sair na vantagem sobre um adversário que gosta de meter medo nos times de Pernambuco. Até agora, o Guarani de Sobral tem sido fantasma no caminho dos pernambucanos. Na primeira fase, no Nordestão, não perdeu nem para náutico nem para o esporte, mas os tricolores têm as armas para afastar assombrações. Essa figura aí é o de Jailson, que veio pronto para espantar os maus ventos, agouros ou qualquer coisa que atrapalhasse o Santa na caminhada rumo ao título do Nordestão. Trouxe a carranca do Vale de São Francisco para afastar todos os maus olhados que o Santa estava tendo, mas hoje vamos acabar com tudo isso. 3 a 0 Santa Cruz. E se vale trazer carranca, por que não se apegar à fé? Por aqui o apoio divino podia sim fazer a diferença. Tem que acreditar muito em Jesus como salvador e entrar em campo com as armas que a gente tem. Sabe que armas são estas? É só olhar para as arquibancadas. A sua torcida é a maior mandiga que nós podemos ter para afastar qualquer fantasma que venha nos assombrar aqui no Arruda. Dentro de campo, o tricolor mostrou que não tinha medo de fantasma e Renan Fonseca, lá no alto, fez 1 a 0 antes dos 10 minutos de jogo. Aí o primeiro tempo seguiu com poucas emoções. A esta altura, as reservas estavam aí, ó. O lateral esquerdo, o Panda, está sorridente. No campo, Thiago Costa se enroscou todo com o adversário nesse lance. Saiu machucado e deu lugar justamente à Panda. O lateral fez o sinal da cruz quando pisou no gramado. E durante o segundo tempo, teve a chance que tanto queria. Natan coloca a bola por baixo das pernas do zagueiro e sofre a falta. Enquanto os adversários reclamam da marcação, Panda aparece. Ajeita a bola, o árbitro avisa. Só no apito. Concentrado, o cobrador dá 1, 2, 3, 4, 5 passos para trás. Enxuga o suor no rosto, respira fundo e vai. Para ele, muito mais do que o primeiro gol com a camisa do Santa. Colocar a bola na rede teve um significado diferente. Não demorou muito para Cassiano fazer o terceiro e fechar o placar. Em uma noite de lua cheia, onde o Santa espantou fantasmas e Panda se enchiu de emoção. Uma pessoa muito especial na minha vida que eu tenho ela como mãe. Minha segunda mãe. Uma pessoa que me acolheu muito bem na família dela. Então é isso. Esse gol foi para ela e eu dedico a ela.